Com quantas histórias é possível contar os 30 anos do Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná em Antonina? Crianças, estudantes, professores, artistas, trabalhadores, diferentes olhares de um mesmo evento que se consolidou na cultura paranaense estão retratados no livro Festival de Inverno da UFPR, 30 anos sobre nós, lançado recentemente durante a 31ª edição. E para o lançamento, o livro ganhou ainda um vídeo documentário, uma viagem saindo do prédio histórico da UFPR, onde tudo começou e chegando em Antonina, cidade que acolhe o festival desde 1991. O vídeo completo pode ser conferido na página do Festival no YouTube e o livro você pode baixar pelo endereço que aparece aqui na sua tela. Muito legal, né? Fica aqui a nossa dica e o registro também dos nossos parabéns aos envolvidos.